Hey, Censuradas! Hoje eu trouxe um tema novo que vocês votaram na live do Censuradas todo dia. Personagens que deveriam ser casais LGBTs, mas não são. Parece loucura, né? Mas sempre tem uma série ou filme no qual os personagens têm tudo para ser um par, só que romance acaba nunca acontecendo. Concordam comigo? Então já deixe seu like nesse vídeo e vem comigo até o final descobrir quem é esse casal hipotético do dia. Mas ó, cuidado porque esse vídeo contém spoilers. Assista por sua conta e risco. O potencial casal de hoje é um que eu chupei por muito tempo quando eu assisti a Desperate Housewives. Inclusive, saudades. A comédia dramática de oito temporadas foi ao ar entre 2004 e 2012 e girava em torno da vida de quatro amigas crianças de casa do subúrbio americano. Nenhuma delas era LGBT, mas na minha cabeça era. Brincadeiras à parte, desde o início ali para o meio da série, eu tinha a impressão de que uma delas, a Susan, tinha tudo para encatar um relacionamento com outra personagem bem importante e como se fosse a quinta housewife, a Id, que também é uma espécie de inimiga da Susan. Calma que eu não sou louca, tá? Prometo. Deixa eu te explicar melhor essa história. Ambas são vizinhas e no início da série elas brigavam pelo mesmo cara. A partir daí elas começam a se provocar bastante, só que logo o foco muda desse cara para algo que parece ser uma provocação aleatória de uma com a outra. Só que ao contrário do que se espera, isso vai aproximando elas cada vez mais. Então elas passam a ter uma intimidade, ficarem confortáveis em fazer confissões para a outra, demonstrar vulnerabilidades na frente da outra. Assim elas criam uma conexão muito grande e a sensação era de que elas estavam se encaminhando para explorar alguns sentimentos mais românticos. Inclusive, em um episódio, a chefe da Susan, a Jessie, que é lésbica, sente cheiro de couro, fica achando que a Susan é do vale e começa a dar em cima dela. E quando a Susan explica para ela que não gosta de mulheres, ela acha bem difícil de acreditar. Por sinal, elas duas têm uma noite bem descontraída juntas e chamam até de date. Na verdade, rola até um beijo. O motivo pelo qual eu acredito que o casal hashtag Suzy. Sim, eu inventei até o nome do Chip, não me julguem. Bom, o motivo de elas não irem para frente, na minha opinião, foi a briga entre o criador do show e a atriz que interpreta a Ivy. Por conta disso, sua personagem foi morta na quinta temporada, o que fez ela sair de Desperate Housewives para sempre. E isso foi uma perda muito grande para a série, viu? Não sou só eu que estou dizendo. Por outro lado, olha só que coincidência. Logo depois, na sexta temporada, surgiu o primeiro casal lésbico da série, formado por uma personagem que era uma espécie de substituta da Ivy. Ela demonstrava uma rivalidade com as protagonistas e até brigava com Susan pelo mesmo cara. Really? Really? Sério, acho que não preciso falar mais nada depois disso, né? A propósito, para quem estiver se perguntando quem faz parte desse casal é Robin e Katherine. E cada uma delas tem pontos bem em comum com a falecida Ivy. Ai, ai, esses criadores não sei não, viu? E aí, o que você achou dessa história toda? Você já tinha assistido a Desperate Housewives? Também notou essa vibe sapatona entre Ivy e Susan? Me conta aqui nos comentários. Ela faz as teorias dela, tá? Aproveita para me contar também o que você achou desse tema novo, se você quer que eu continue explorando ele aqui no canal, tá bom? Por sinal, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações, porque toda semana, sem falta, eu trago novos vídeos com dicas LGBTs para você que está me assistindo. Ah, não sou aqui, tá? Trago dicas aqui e também levo dicas lá para o meu Instagram pessoal, então me segue por lá também. Agora me conta, tem algum casal fictício que você torce ou já torceu para que desse certo? Pode me falar aqui nos comentários, tá? Vai que ele vira o tema de um próximo vídeo. Bom, por hoje é só, um beijo e até logo!